Edipro Music Que me faz sonhar acordado E me esforço ser amado Eu sou teu vampiro, não nego não Essa tua forma não é normal Mana, isso não é normal Um dia vai me acabar na cama Mana, mexe, mexe, mexe Ni na lava, ué, na Mana, mexe, mexe, mexe Ni ta fana, ué, na Chamam polícia, isso não é normal Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Mano, para, suca Vai devagar E tu queres que a minha vida acabe aqui Põe esse teu corpo sexual Cheio de curva, vou cair na onda Você bandida, és gostosa Penso chamar a polícia Eu gosto quando tu me agarras Me beijas, me chupas E me falas no ouvido que eu sou teu Já andei de norte até no sul Alguém como tu nunca encontrei É só você que me faz de pé Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar Chamam polícia, essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar, chamam por isso essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Eu não estou a aguentar, chamam por isso essa moça é perigosa Pouco a pouco estou a morrer Pouco a pouco estou a morrer